E depois do acidente envolvendo torcedores do Grêmio na quarta-feira pela Libertadores, a área destinada para a comemoração Avalanche foi isolada no estádio Arena. A decisão partiu do comando da Polícia Militar junto à Secretaria de Segurança Pública. Cadeiras devem ser instaladas no local destinado à tradicional comemoração gremista. Caso isso não aconteça, o estádio vai ser interditado. Os responsáveis pela Arena garantiram que a área não vai ser usada nos próximos jogos. Mas pretendem tomar as medidas necessárias para manter o espaço destinado para a Avalanche.